E aí, gente, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Márcia e eu vou estar ministrando as oficinas de artesanato para vocês. É um prazer estar com vocês. Como a gente não pode estar juntos, devido a esse momento que a gente está vivendo, do Covid-19, nós vamos estar gravando as aulas, repassando as aulas para vocês. Agora é tempo de se cuidar e quando nós pudermos estarmos juntos, nós vamos compartilhar experiências, trocar experiências, então, assim, que nós possamos ter um pouquinho de paciência, né? Devido a esse momento que a gente precisa mesmo se cuidar. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei para esse mundo aí do artesanato aos oito anos de idade. Eu tive meu primeiro contato com a aula de pintura e tecido. Eu fui uma vez só na aula, não quis saber mais, não procurei mais interesse, não quis ter mais interesse em relação a isso. E alguns anos depois, a minha mãe me ensinou crochê. E foi através do crochê que eu comecei a despertar um olhar diferenciado pelo artesanato. Eu comprei a minha primeira revista e, quando eu assustei, eu já estava fazendo roupas para vender, para ganhar, para ter um ganho financeiro. Eu queria compartilhar também com vocês essa questão do artesanato, sabe? Nós estamos vivendo aí essa pandemia, muitos acabam ficando desempregados, sem ter um recurso para como ganhar um dinheiro. E o artesanato, ele nos traz essa possibilidade, sabe? De um ganho financeiro. Ajuda a gente a manter as contas da casa. No meu caso, a minha linha, a minha base no artesanato, o meu trabalho no artesanato, é específico no biscuit, pintura em tecido e eu sou apaixonada com reciclagem. Acho que no mundo que a gente vive hoje, nós temos que ter esse olhar diferenciado para a questão do descartável. E o artesanato nos dá essa possibilidade de reutilizar aquilo que é descartado, né? A gente acaba reutilizando. Então, tenha sua mente aberta, olhe o artesanato de uma maneira abrangente, que o artesanato possa te dar a possibilidade de encontrar outras maneiras para ver a vida. Se você não quiser ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato, mas você tem prazer em fazer alguma coisa, que seja isso. Não deixe de fazer o que você acha que você não dá conta. Nós temos que experimentar as coisas. E quem sabe o seu trabalho vai ser um trabalho que vai te dar prazer. Então, sim, eu quero convidar vocês a entrar nesse mundo comigo. E trocarmos experiências. Nós vamos estar trocando experiências. Porque, afinal de contas, nós não sabemos tudo, né? Nós vamos passar por essa vida sem aprender tudo que essa vida tem pra nos ensinar. Tá bom? Então, é um prazer estar com vocês. Hoje eu quero ensinar pra vocês um porta-tiado. É fácil de fazer, é de EVA. A gente faz de pouquíssimos materiais. Na verdade, a gente só vai usar o EVA aqui e a fitinha de cetim. Então, nós vamos fazer ele, tá bom? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de EVA, caneta, tesoura, a fitinha de cetim, régua, cola quente ou cola instantânea, se você não tiver a cola quente, tá? Então, vamos lá então. Pras medidas, nós vamos recortar no EVA, um EVA branco que eu estou utilizando aqui, tá bom? De 22 centímetros de comprimento, que vai ser o comprimento aqui da nossa base pra fitinha de cetim, tá? Então, vamos recortar. Mediu, passou a caneta, mediu aqui os 22 centímetros, passa a caneta. Se você não quiser usar a caneta, usa um pantinho pra marcar, pra não deixar o EVA marcado ou sujo. Então, recorta. Essa aqui, então, vai ser a nossa base de trás, onde nós vamos prender as fitinhas de cetim, tá bom? A base recortada, nós vamos recortar a fitinha de cetim. A minha fitinha aqui tem dois centímetros de largura, então nós vamos usar ela. Ah, Márcia, eu posso usar um EVA mais largo? Pode, e pode usar também uma fitinha de cetim mais larga, sem problema nenhum. Nós vamos recortar, então. O tamanho da fitinha de cetim vai ser de 14 centímetros, tá? Nós vamos dobrá-la aqui. O que nós vamos fazer? Recortou? Pra fitinha não ficar desfiando, você vai usar um isqueiro e vai queimar a pontinha aqui pra não desfiar, tá? O trabalho ficar bem acabado. Queimou? É isso aqui que nós vamos usar. Juntando aqui agora as fitinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar, como aqui eu usei o acabamento aqui em cima, do desenho da Minnie, o que a gente vai usar? Um copinho, como eu gosto muito de usar descartável. Então, a nossa medida pra cabeça aqui vai ser a boca do copo de requeijão. Isso aqui é um copinho de requeijão. E as orelhas nós vamos usar o fundo. Põe no EVA preto, marca o que vai ser a cabeça. E o fundo aqui você vai marcar duas vezes, que vai ser as orelhas. Marcou? Vamos recortar. Gente, uma coisa que eu queria falar com vocês é em relação ao acabamento. No artesanato, como tudo é feito à mão, então, quanto melhor, com mais carinho você fizer, com mais cuidado você fizer, melhor vai ficar. Tá? O acabamento no trabalho de artesanato, ele é tudo. Então, quanto mais carinho você fizer, o seu artesanato, mais perfeito ele vai sair. Ah, Marcia, mas eu não tenho essa perfeição. Vamos praticar. Isso é uma outra coisa que o artesanato requer da gente. Prática. Então, quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando o trabalho. Tá bom? Recortou aí, gente, o EVA? Agora, nós vamos colar, tá? Essa base, as orelhas, na cabecinha aqui, agora, para formar o rostinho aí da mente. Usa cola quente. Pega aqui, usa cola quente. A cola quente não está esquentando. Vamos usar, então, a cola instantânea. Para você que é criança e que quer fazer, tomem muito cuidado. Peçam um adulto para ajudar vocês, tá bom? Não usem cola quente nem cola instantânea sozinhos, porque é perigo. Então, a gente vai usar cola instantânea, tá? Usa cola instantânea. Põe de um lado. E põe do outro. Toma cuidado para não colar o dedo, viu? Porque cola instantânea, você já vê como que ela funciona, né? Cola tudo. Colou aí, ela vai ficar assim, ó. Espera secar, tá? Esperou secar. Você reserva aí. Vamos, então, agora, para o lacinho aqui, ó. Você vai cortar uma fitinha de EVA também, fininha, para formar o laço. Aqui, eu recortei dez centímetros, tá? Dobra uma ponta e dobra outra até ao meio. Dobrou? Vamos colar aqui agora aqui, ó. Usa cola instantânea também. E fecha aí o nosso lacinho. Segura um pouquinho para segurar. Segurou. Nós vamos colocar o acabamento agora, tá? Aqui vai ser a pontinha. Vai ser essa voltinha aqui do laço aqui para tampar o corte, tá? Segurou aí. Fez aí. Vamos fazer, então, agora o acabamento do lacinho, então. Corta de novo um pedacinho. Segura. Segura um pouquinho. Ela demora mesmo. Secar, tá? Só. Eu gosto de usar mais a cola quente, porque a cola quente vai mais rápido. A cola instantânea, ela demora um pouquinho. Mas segura aí que vai dar certo, tá? Segurou aí, colou. Nós vamos fazer colar com a voltinha aqui agora, ó. Põe a cola. E passa aqui. Segura aí. Para ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Para tampar o acabamento do recorte aqui no fundo. Corta o excesso. E nós vamos colar agora aqui, na frente aqui, o lacinho em cima e no topo entre uma orelha e outra. Segura aí até colar, tá bom? Segurou aí, colou. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos colar as fitinhas no EVA. A gente vai emendar uma fitinha na outra. Fechar com uma fitinha. E colar no EVA no espaço, porque é onde vai ser o encaixe da nossa tia. Tá bom? Segurou aí? E colou? Deixa aí reservada aí até colar, tá bom? Deixa eu ver se a cola quente esquentou. A cola quente esquentou. O que que a gente vai fazer agora, ó? Você vai passar a cola quente aqui na fitinha. Segura e fecha, tá? Faz isso com todas assim, ouviu? Fecha em todas, tá? Vamos fechar todas as fitinhas. Fechou todas as fitinhas, depois nós vamos colar as fitinhas no EVA. Nós colamos as fitinhas no EVA. Deixa eu recortar mais uma. Nós cortamos a fitinha e colamos. Agora a gente vai colar essas fitinhas no EVA. Como que a gente vai colar? Nós vamos colar de baixo, de baixo para cima, tá? Para a gente ter os espaços, viu? Para não ficar uma assim, ó. Tá vendo? Então, você vai suspender e vai colar na mesma altura do EVA aqui. Passa a cola quente. E cola. A segunda, você vai medir mais ou menos a altura do meio desta aqui. Para cobrir esse acabamento aqui, tá? Passa a cola quente novamente e cola do mesmo jeito com as outras. Até chegar lá em cima, tá? Lembrem do acabamento, se ficar linha de cola, vocês tirem, tá? Para o acabamento ficar perfeito, viu? Aí vai ficar assim, gente. Vocês podem fazer maior, mais comprido, tá? É só você medir uma altura mais comprida aqui. Eu coloquei aqui 22 centímetros, né? Você pode colocar de trinco e fazer ele mais alto, tá? Aí agora, nós vamos colar a nossa cabecinha aqui em cima, tampando a fitinha de cetim, que foi a última aqui que a gente fez. Passa a cola de novo, a cola quente. E prega a cabecinha. Está quase pronta, quase terminando. Para você feiturar a sua recorta-tré, nós vamos fazer uma argolinha com o próprio EVA, tá? Você vai recortar aí também uma tirinha de EVA branco, de mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento. Cola uma ponta na outra. Fecha e segura. Segurou? Colou bem? Passa a cola quente embaixo e põe atrás aqui, ó. Entre uma orelha e a outra. Tá bom? E com isso aí, a gente termina com o nosso porta... Com o nosso porta-teado. Tá vendo? Você pode fazer com qualquer desenho, você pode colocar qualquer desenho que você quiser aqui. Em breve a gente vai estar disponibilizando depois os moldes, o que precisar, as medidas direitinho para vocês, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, estar com vocês e eu espero que vocês sejam beneficiados com tudo que a gente tem para ensinar, tá? Muito obrigada e até mais!